Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, galera acabou de sair o Fortbyte nº 76 encontrado atrás de um diorama histórico em um prédio de seguradora, que loucura esse negócio daqui, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos na equipe tumulto, não vou nem tentar cair sozinho e como saiu há pouco tempo, saiu há pouco tempo no Brasil né, como saiu há pouco tempo no Brasil, deve estar todo mundo encontrando cair lá, então já viu né, o Deus nos acuda do inferno, nós vamos cair no modo equipe tumulto, e vamos torcer para o nosso lado, esse é do lado, ah, eu vou te explicar onde é que fica, ele fica ali nas torres Neo, fica nas torres Neo, e agora tem que procurar qual é o prédio né, é um daqueles prédios ali, atrás de um diorama, eu não sei o que é um diorama, mas deve ser atrás, sei lá, atrás de alguma coisa, tem que procurar o prédio da seguradora, vamos procurar lá, quando a gente estiver caindo lá, eu volto. Muito bem galera, estamos de volta, por sorte caindo, bom, ficou metade né, torres Neo, ficou metade para lá, metade para cá, mas vamos tentar cair direto lá logo, torres Neo, já tomei uma surra aqui para poder gravar esse vídeo, eu já sei onde fica o negócio sem morrer, vamos tentar sem morrer, E eu já sei onde é, já sei onde é, já sei onde é, vou mostrar aqui para vocês, cara, é difícil gravar esses fortbites aqui, porque geral quer cair lá, geral quer pegar e a tiroteia o estanca, E eu não sou bom, mas se eu fosse bom também não dá, é muita gente, cara, é muita gente, aqui ó, 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 No suíte insurance, tá vendo? É aqui, mas agora, vamos caçar, onde é? É por aqui Ah, é aqui, é aqui, é aqui, ó, Olha lá, uou, show de bola, 76, coletado, show de bola, o cara veio aqui, o cara veio aqui, não era, Bom, galera, é isso aí, mostrei para vocês rapidinho onde era, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, Não esquece de me seguir no Twitter e Facebook, isso é um videozinho rápido, só para mostrar para vocês onde fica o fortbite número 76, Valeu, um abraço, fui! Tchau, tchau, tchau!